Essa receita de ovos com batatas, além de saborosa, é muito saudável. Acompanhe! Começamos adicionando uma colher de sopa de óleo de geração na frigideira, juntamente com uma colher de manteiga de leite. Assim que a manteiga derreter, adicionamos 350 gramas de batatas em cubos. Adicione sal a gosto e mexa, deixando fritar por apenas um minuto. Logo em seguida, adicionamos uma cebola roxa em rodelas. Mexa! E vai ficando mais ou menos assim. Vamos adicionar agora 6 ovos. Quebre as gemas distribuindo os ovos na panela. Ajuste o sal e a pimenta do reino. Adicione 50 gramas de mussarela ralada. Agora a cebolinha a gosto. Tampe e deixe cozinhar por 10 minutos. E simples assim, temos uma refeição rica em proteínas e carboidrato, além de, claro, agregar sabor. Nós esperamos que você tenha curtido essa dica. E se isso aconteceu, deixe aqui o seu gostei, para podermos cada vez mais alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal e fique por dentro das novidades. E não deixe de comentar aqui embaixo qual receita você gostaria de ver por aqui. Nós agradecemos por assistir. E até a próxima.